Aí eu tô chegando no tribo de Cascavel Aí ó, ainda é onde foi o caminhão aí ó Já que tá o caminhão? É, tá aí Para permanecer na BR-277 É, 277 É, o que é? Ele é bom indo lá pro Paraguai É, que é de Paraguai Ah, é lá pro Paraguai? É, que é isso Continua na BR-477 por 3 quilômetros Continua na BR-477 por 3 quilômetros Aí ó, Paraguai é reto É, é isso aqui ó É pra ir, não é o problema? Agora a gente não tem uma liência Mas é lá pra frente, você é, né? É Aqui ó Aí ó Aí a cidade de Cascavel Repórter Ernestinho tá mostrando aí ó A chegada de Cascavel Muito bonita lá Daí você nem fala que eu Acerto que você Mudou de uva Daí Tentar ver se eu consigo Mudou as peças Vai vender aí Vira aqui vai reto Vai É aí mesmo Vai reto Mas que que você tá louvendo? Seu mestre Aí no começo Aí a chuvinha continua É aí É aí É aí É aí Amém.